Salve rapaziada, o Boiba aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez eu acerrei a sua análise aí de mais uma batalha cabulosa Terceiro vídeo do dia, então antes de mais nada, as caras também tinham só o like e a sua inscrição Além disso, vejam os vídeos do Ana Rosa que estão cabulosos Já saíram pra vocês nesse momento, que vocês estão vendo esse vídeo agora Dez vídeos, creio eu Vão sair mais cinco amanhã Kant chegou na final contra o Guri, final é muito da hora Vejam as batalhas que foram muito boas Se pá, essa foi a melhor edição do ano do Ana Rosa Se não foi a melhor, foi a segunda melhor Tipo assim, todas as batalhas foram boas Podem ver todos os vídeos que eu afirmo que foram bons Aquelas que tem um titulozinho mais tendencioso, um baitzinho É porque foram melhores ainda, mas todas, sem exceção, foi boa Não tô falando isso porque eu sou organizador, tô falando isso de coração mesmo Acho que vocês nunca viram eu falando isso aqui num vídeo meu, né Foi absurdo essa edição, não tem como Mas é isso, gente, não tem muito mais o que falar não Bora pro vídeo que é Zulusan e ZN vs CH e Peter do Busão Falaram que foi muito boa 3, 2, 1 É, vamos lá Vamos lá Deixa eu puxar, deixa eu puxar Se não perdeu nada pro rap, você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar, sim A noite é muito mais escura, perto do amanhecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Viva! Aê, 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 aê Aê, 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 aê 3, 2, 1 Rima! Já vou matar quando eu começo a rimar Eu amassou esses papos, sou muito fraco Isso é um fato, por isso sai da anonimato Eu hoje não vou correr perigo Se a gente já amassou Dudu Imagina o que eu faço contigo Você não rima bem Se retorna, esse é o contorno Meu freestyle vai além Esse é o Peter do busão Me rime em brasa, então pega O busão com destino pra tua casa Aê, cê tá maluco Pega o busão, vai embora Pra Pernambuco Falante Dudu, é que você treme É no direito da seletiva Eu te tiro o DMT Seu arrombado Aê, seu MC fracassado Você é muito grande De você, não tenho medo Pra MC Mamute Eu sou ela do gelo Tá bom, CH A Azul, a Azul tem o Drip Monstro, né, velho Um, dois, dois Um, dois, três, dois, um Rima Então cê já pega a pensão Cê tá ligado que eu tô te matando Tá vendo como que eu faço? Tá ligado que o plano é insano Aquilo era do gelo Então volta pra sua casa Tá todo assustado porque na sua frente é cachorro de raça Cachorro de raça que agora tenta morder e quebrou o dente Se a verdade era do gelo é meu coração Eu que derreto o oponente Você bateu no Dudu Essa vai ser a tua aflição Vai tomar no cu você e o Dudu hoje Você vai perder, perdendo o busão Primeiro, dois, 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 dois Você tem limite, por favor, amigo, rima no busão E aprende com rima e encaixa no limite Esse é o que mundo é esse Eu não consigo te ver Eu acho que o Pedrinho morre mais do que você Zen joga, mano Zen joga bem, mano Aê, aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Ele morre mais que eu Eu não fracassei Não esquece que o Pedrinho é um amigo Eu rastrei O bagulho é muito doido Hoje Deus nos acuda Eu castro Rottwein Na base da bicuta A porra Você já sabe que eu, os meninos Pode falar tudo o que quiser Não fala do Pedrinho porque ele é meu filho Entendeu? Isso é inspiração Tô na instância Aperta o Leipus ou tipo Vira ambulância Qual é Pedrinho? Foi meu parceiro Eu vou arrancar o crânio do teu pai E pendurar no meu chaveiro Peraê, peraê, peraê Eu sou artilheiro Zen é Gandula O Pedrinho morde O Pedrinho estrangula Barulho, barulho, barulho Barulho, barulho Legal, legal Barulho, barulho, barulho Ah, eu vou votar no... Nos capixaba, primeiro round Eu creio que o momento é agora Nossa, o Zen é feio, né, parça Puta que pariu O maluco é feio Pra porra, mano Eu não sou bonito não, mano Não tô falando que eu sou bonito não Mas Zen, tu é estragado, hein, cuzão Barulho, barulho, barulho Isso aqui é muito bom, velho Ah, tá foda, família Eu odeio ter alergia Sua mãe é minha mãe Porque nossa mãe é o rap Feijo é cariacica né mano Manoel 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 Tá abaixo o mic dele hein Eu vou chegar com o pé e quebrar tua coluna Não fala do Pedrinho, essa é a proposta Eu falaria do Zulusão Mas pena que tu é um bosta Fala que o cara é um bosta Eu gosto de ele e eu já demonstro Entre o Pedrinho e o Zulusão Quem foi que já ganhou uma de mostro Falando em Dudu, se acostuma Que me do César Nacional não arrumou porra nenhuma Arrumei porra nenhuma, tá fudido Eu fui pro Nacional e lá fui aplaudido Por isso aqui você é zica Você manda ele tomar no cu Te mando tomar no cu É quem quer e a dica Mas tá tranquilão Suado 100% toda essa improvisação Você pode até falar que tá legal Mas respeita o Vinicius Foi finalista e você perdeu seu Nacional Ele também Se não ele era o campeão E não visse meu bem Você falar do teu passado Objetiva Mas hoje o ZN perde antes da seletiva Falando vai mais pra trás Me respeita na moral A nossa diferença é que tu perdeu no estadual Eu sou bica do estadual Isso é a grande verdade Tu não ia pro Nacional Se não tivesse repescado Não encoste em mim desgraça Esse baguio é foda Eu falo, não chega a pé Pra mim é o terceiro round O baguio tá Meia bom Eu quero conhecer uma nova versão de rima minha Eu não quero rimar algo que eu já rimei Quero fazer a melhor batalha da minha vida hoje O Pedro do Buzo tá afim de mandar rima É Pedro do Buzo versus Vinicius Zona Norte Cara, esse cara meteu um caro coroa e pisou na moeda Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Hippie Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Hippie E vem no Gol 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 Se sair três Dois Um Lima Mano eu tenho respeito Mas eu sou mano rima rara Eu aprendi que pra rimar não precisa ser na tua cara Isso é batalha E você vai perder E se tu quiser luta Nós para no UFC Para no UFC Porque eu vou continuar Quem vai perder aqui é você Você não gosta que eu me aproximo É meu irmão Porque você é sensível Ele não aguenta pressão Ele não aguenta pressão Quem meu mano Tu é fraco Só grita e balança o braço Não tem prazer e sai de palco Eu vou te matar Porque eu mando no paminho Rebocho na tua cara E na mano meu passinho Ele manda um passinho Só que ele é ruim Vai perder bem devagarinho O passinho é de b-boy É o cacete Mas hoje eu sou b-boy E tua cara aqui é o tapete Você tá gritando muito Isso não é free Tu não é b-boy E tu também não é MC Eu também não é DJ Isso não dá pra ver Se dá um corte Eu encaixo bem melhor do que você Encaixa bem melhor do que eu Mas você vai perder Eu posso não ser DJ Mas eu vou te conhecer Aí DJ Só espontâneo Me ensina passo a passo Que hoje eu faço Scratch com teu crânio Me ensina passo a passo Esse cara tem limite Meu parceiro Eu espero que você me evite Sabe por quê? Minha rima não tem limite Eu sempre ser DJ E ainda mando nesse beat Xiii Bem com o meu bagulho E ainda pronto nesse beat Mas agora vocês sabem Que eu vou acusar o pique Eu vou virar DJ Nesse momento Olha o volume No nível do teu talento Caralho mano Caralho mandou hein mano Os dois foi Os dois improvisou bem Foda 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 Foram bem criativos Que da hora Impressionou Muito foda Caralho Os cara foi sagaz Os dois Que legal Gostei muito dessa batana Foda demais Também acho Mas foi a última Que definiu O pique assim Cara É o lance de você ser Criativo Com coisas já criativas Né Pique assim O desenrolar do round Tava Elas por elas Um pouquinho mais ZN O ZN foi lá Brincou com o beat Criativo Só que aí O jeito como o Peter Usou o mesmo fator Pra ele Foi muito mais criativo Aqui ó Baixando Igualzinho o teu nível Aqui ó Tirou o som do bagulho Muito foda Muito foda Seria da hora Ainda mais se fosse Algum MC que domina Ali né Que sabe ser DJ Fizesse um Um bagulho assim Tá ligado Sabe o Aqui quem não sabe Não sabe né Eu também não sei Por que eu tô falando aqui Eu nem sei se é assim que faz Me inteiro louco Mas foi bem criativo Cara Tô vendo um rapaziada Falando que foi o maior Fatality da edição Não sei se o maior Fatality Mas talvez A rima mais criativa A ação mais criativa Achei interessante Caralho A família é foda Não tô nem doente Mano Rinite atacou E aí começa a escorrer Água do nariz Não é nem Sujeira né mano O olho lacrimeja Quem tem rinite Sabe o que eu tô falando Com esse tempo seco Ainda é foda Vou tomar um gole De combustível Pega a lapada Pega Cara muito legal Peter surpreendeu E foi o que fez ele Ganhar o round Se ele não fizesse algo Desse tipo mesmo Cara Perdia Porque É tudo tem que ser Na mesma moeda Tá ligado Tava rima por rima Rima por rima Rima por rima Zen foi lá E fez uma coisa Relacionada a beat Se o Peter não fizesse Algo também Nesse tipo Já era Forte abraço Zen ganharia Mas o Peter Fez um bagulho Bem criativo Cara Acho que eu nunca Cara tá foda Eu nunca tinha visto Algo desse tipo E o DJ Nossa cortina Mas muito criativo Eu achei bem da hora Não esperava Realmente não esperava Tô vendo os comentários aqui Ninguém esperava isso Do Peter Porque Cara Ele mandou um bagulho Muito diferente E ele foi certinho Tipo assim Ele deve manjar Minimamente Mas pra quem não manja Ele ir na mesa De áudio Do bagulho E ir exatamente No botão certo E diminuir Ele deve ter visto Tipo sei lá Um VOL Ou um mais e menos Com um sinal de decibel Ou ele conhece Mas tem muitos Botões ali Tem muitos bagulho De abaixar Ele abaixou justamente O do beat Ele podia por exemplo Ter tirado O áudio do microfone Se ele não soubesse O que ele tava fazendo Podia mexer Em alguma outra coisa Nada a ver Ele abaixou justamente O do beat Então ele sabia O que ele tava fazendo Então Muito foda Ou ele simplesmente Podia meter Uma tecla de pause ali Daria no mesmo Mas perderia o impacto Porque no caso dele Ele foi abaixando Tipo Tirou o som totalmente Muito legal Muito criativo Concordo Acho que deu dois a um Pros capixabas E o curioso É que Acho que nem foi eles Que passaram no grupo Deixa eu ver isso aqui Foram eles Que passaram Será Acho que eles perderam Pra Não Não foi nenhum deles Foi a Devil Caralho Foi a Devil E a Ravena Que passaram Pela lógica Elas ganharam A Devil E a Ravena Ganharam Do CH e do Peter Ganharam também Do Liu E do Shamuel Consequentemente Eles A Devil E a Ravena Foram eles Que passaram Pra outra fase Cara Curioso né Por isso que eu falo Às vezes as pessoas Fazem as melhores rimas Da noite E necessariamente Ganham a edição Legal mano Parabéns pro Peter Do busão Mandou uma rima Muito criativa Muito mais criativa Do que isso aqui Se eu pudesse pedir Uma coisa pra Deus Cure a minha rinite Faz eu não ter Mais rinite Não tô aguentando Isso Família Preciso sair Lavar o rosto Já não ia falar Mais nada mesmo Mas tá insuportável Isso aqui Preciso dar um espio E eu não quero que voe Água no meio Da minha câmera Fechou 2 a 1 Peter do busão 2 a 1 Peter do busão E CH Mais N E Zulu Representaram também Tamo junto Satisfação E é nóis